E a galera do YouTube, belezinha com vocês? Violão corrado, som de lata? Será? Gente, fica aqui até o final do vídeo, que esse é um vídeo resposta ao camarada lá do canal Um Barzinho, um Violão, que fez um vídeo comentando e falando que o Violão Corrado tinha um som de lata, tá? E eu quero mandar esse vídeo resposta, valeu? Pra quem não me conhece, meu nome é Bira Jarabás, seja bem-vindo ao nosso canal, dá no inscrito, se inscreve, tem muita coisa legal aqui, deixa o seu like, assim você vai estar ajudando. Sem mais delongas, vamos pro vídeo! Bem, galera, como vocês sabem aqui na internet, não existe ninguém aqui no YouTube com mais relevância do que eu falando sobre o Violão Corrado. Bem, minha primeira experiência com o Violão Corrado foi o meu primeiro violão, o C6, tá? Um violão vazado, igualzinho justamente ao camarada lá do vídeo do canal Um Barzinho, um violão, tá? Meu primeiro violão da Corrado, meu primeiro contato foi aquele violão exatamente. Após, eu vendi aquele violão pra uma amiga minha que faz Barzinho até hoje com ele aqui na Bahia e parti pra série dos violões flat. A princípio eu tinha comprado dois violões da Corrado. O C6 de nylon, cordas de nylon e o C6 cordas de aço, tá? Eu queria ter essas duas experiências no aço e no nylon porque eu já conhecia o timbre e o som do instrumento. Então, o que aconteceu? Só que na hora teve um problema, tal, um problema de saúde com o nosso amigo Corrado, ele não conseguiu desenvolver o violão de aço e me mandou o violão de nylon. Bem, então o que é que acontece? O violão chegou, como sempre, testei o violão e fiz os reviews aqui, como vocês podem ver, tem aqui com timbres, distorção, inclusive até distorção eu coloquei no instrumento, entendeu? Então, o rapaz disse lá que o instrumento, o circuito do instrumento, ele é ruim, tá? Então, gente, a minha opinião é a seguinte, o circuito da Corrado, ele é um circuito fabricado pelo próprio Corrado e não tem como você ouvir um timbre desse e você dizer que o circuito é ruim, tá entendendo? O que pode ter acontecido é que o rapaz lá não gostou do timbre, não se adaptou, entendeu? Não curtiu o timbre, isso é um direito particular que ele tem de não gostar, tá? Mas quando ele fala que o instrumento tem som de lata, enlatado, eu discordo dessa opinião dele. Eu quero deixar aqui também bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa do rapaz lá, eu nem conheço, e quero deixar bem claro aqui também que eu não sou em dó se dá corrado, tá bom? Todos os instrumentos corrados que eu tenho, eu comprei, eu paguei por eles. Eu achei apenas injusto o vídeo que o rapaz lá do canal fez em relação ao violão que eu tenho, que é esse violão aqui, ó. Inclusive, se você quiser também ver o vídeo aqui dessa capa bacana aqui, eu vou deixar a descrição aqui no vídeo, tá bom? Se você acessar aqui, um semi-case bacana aqui, que ficou legal no violão corrado. Então, a respeito desse violão aqui, ó, gente, tá? É esse violão aqui, é esse circuito aqui que eu estou falando. O violão do rapaz é um violão diferente, é sim, é um violão vazado. Mas, o pré, tá? A qualidade do corrado, tanto do C6 como do CS, é a mesma qualidade, porque eu já tive um C6, inclusive foi o meu primeiro violão. Então, o que é que acontece? Eu vou plugar ele aqui, tá? Eu quero que vocês também tentem adivinhar aonde eu vou plugar ele, tá? Quero que vocês aí comentem. Eu vou plugar ele aqui, vou mostrar o som dele aqui mais uma vez pra vocês, tá? Pra vocês dar uma olhada, pra vocês fazerem um diagnóstico aí, se o som desse instrumento, ele está, como é que eu posso dizer, ele está lhe proporcionando um som ruim. Esse é o som do corrado. Que é o mesmo timbre que tá lá no C6, apenas com as variações de que aqui tem um pouco mais de madeira. Vai ter variação no timbre, mas não quer dizer que o circuito é ruim. Botei muito volume aqui, estorcei um pouco, porque o timbre, a captação do corrado, ela é uma captação muito forte, ela tem muito ganho, inclusive em todos os lugares que eu já toquei com esse violão, todos os palcos que eu já assumi pra fazer som com esse violão, o pessoal fica, pira no som desse violão. Então, eu quero que vocês adivinhem aonde é que eu estou plugando esse violão, tá? Porque lá ele pluga numa pedaleira. Então, o que é que acontece, gente? É o seguinte, muitas vezes o problema não está no instrumento, o problema está em quem está atrás das cordas, tá? Porque o que acontece é o seguinte, não adianta você ter equipamentos que você não consegue dominar, tá bom? Não adianta você ter equipamentos caros, achando que você vai tirar o mesmo som. Ah, vou comprar um camper, que eu vou tirar lá o som do Torquato Mariano, né? Que som não é uma coisa só de equipamento. É a mão, é a pegada do músico, a gente sabe disso. Então, o que acontece é o seguinte, se você tem um equipamento, às vezes, sofisticado e você não domina o equipamento, fica pior ainda a sua situação. É preferível até que você toque com o violão seco ligado na mesa, um pouco de reverb, do que você coloque pedaleiras. Eu tenho um vídeo aqui ensinando como foi que eu liguei o meu violão na pedaleira. Mas eu dei muitas dicas e muitos macetes. Eu vou deixar aqui na descrição. Você pode ver lá como eu coloquei distorção no violão corrado, como eu liguei o violão corrado na pedaleira. E você vê o timbre, tá excepcional. Então, a gente não pode aceitar, tá? Nada contra a pessoa que fez o vídeo, mas a gente não pode aceitar um comentário desse sobre um violão que eu conheço, por exemplo, né? Falando por mim, dizer que um circuito desse não presta. Quando você vê um circuito desse... Todas as frequências estão equilibradinhas aqui, ó. Tá vendo? Então é isso aí, gente. Eu acho que eu vou ficar por aqui e vou mostrar pra vocês agora aonde foi que eu liguei o violão, né? Esse timbre. De onde é que vem esse timbre que vocês acabaram de ouvir aí? O violão corrado CS. Que é o mesmo timbre que está lá no C6, tá? O circuito é o mesmo, a mesma qualidade, né? O corrado trabalha com maestria nisso aí. E vocês vão ver como foi que eu tirei esse timbre, tá? Que é totalmente oposto do que foi dito sobre o violão em relação ao circuito. Se você quiser adquirir um violão desse, você liga lá pra corrado. Vou deixar o telefone dele aí aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato lá com o corrado. Um cara super agente fina, bacana. E um cara que coloca muita maestria e muita qualidade nos seus violões, valeu? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e fui! Bem, pessoal, aqui, ó. Corradão, tá? Cabo aqui, pá, pá, ligado na... Ufa! Interface de áudio Berger. A mais modestazinha que tem ainda, ó. Que é a Euphoria UM2, tá aí. Tá vendo aqui? Então é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.